Né? Mas sempre depois da informação tem que ter um lado cômico da coisa e depois dessa informação do trabalho social do nosso amigo Palhaço Leleco Tem momento piada com a nossa Naomi Campo Belo! Mas vem com colinha ou sem colinha, Naomi? Agora eu vou falar uma coisa, hein, Mari? Mari, se tiver algum errinho nessa piada nós acabamos com isso agora, viu, fumaça? Vamos lá! Momento piada com a nossa Naomi Campo Belo! Atenção, Brasil! Vamos lá, vamos lá! Quais são os cinco animais preferidos das mulheres? Como é que é? Quais são os cinco animais? Preferidos das mulheres? Ah, preferidos das mulheres! Quais são? Ah, deve ser um cachorro, cachorrinho, sempre as mulheres gostam, de gatinho... O Alex Carioca, capivara não, tá? É, de gatinho, coelhinho... É, são animais assim, tô certo, né? Ai, foi! Ai, foi! Tá certo! Vamos lá! Posso falar? Peraí um pouquinho, deixa eu... Vamos prestar atenção na resposta? Peraí, vai lá, fala, Mari! Os cinco animais são um leão na cama, um jaguar na garagem, um fiado cabeleireiro, um gato para esquecer, não, para paquerar, e um burro para pagar as contas! Ué, ué, ué! Ué, ué! Ué, 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 ué, ué! Depois você pergunta pra ela por que que ela tá solteira. E por que que você continua solteira, gente? É porque você trata os homens ou você vê os homens assim, viu? Ué, ué! Lógico não, eu sou uma moça inteligente, eu escolho muito bem! É, mas você já achou os cinco de uma vez só? Não? Já? Caramba! E você também eu vou falar a verdade, viu? Vamos lá então, porque chegou a hora do nosso! Achou, ganhou! Achou, ganhou! Achou, ganhou! Obrigado, viu? Obrigado, Brasil!